Fala família Beto da Barra Music com vocês apresentando essa Giannini fabricada no Brasil Elas voltaram, elas voltaram, eu já tô aqui me preparando pra conectar mais Vou estar lá depois da manhã, pra vocês talvez seja depois, né? Mas enfim, tá rachas, blindadas, ponte, dois pivôs Wilkson, captadores Wilkson Esse tampo maravilhoso em pau-ferro, dando esse visual lindo, assim como a escala, né? Corpo em cedro, braço em palma afim, Escórdia Giannini, um ano de garantia Essa é a GW, GW83, aqui na Barra Music, chama a gente no WhatsApp A gente manda mais fotos pra vocês, a guitarra linda, as telecasters são lindas Já já estarão aqui também, obrigado família